O acidente de trabalho aconteceu nesse depósito de materiais de construção no setor industrial. Francisco Alex da Conceição Silva, de 27 anos, morreu pouco tempo depois da chegada de equipes do SAMU e dos bombeiros ao local. Segundo pessoas que estavam próximas ao rapaz, ele operava uma empilhadeira quando o acidente aconteceu. Ele acabou perdendo o controle, tentou pular, quando foi atingido pela máquina. Quando o socorro chegou, o operário ainda estava por baixo da máquina. Infelizmente, ao chegarmos no local, já estava com a equipe do SAMU também, com a equipe avançada, com o médico, já realizando os procedimentos, tentando verificar alguns sinais vitais da vítima. Por causa do acidente, o expediente no depósito foi interrompido e os funcionários foram dispensados. Representantes da empresa não quiseram gravar entrevista, mas disseram que estão prestando todo o apoio à família do trabalhador. Uma perícia feita no local vai investigar as causas do acidente.